Não chore, amor. Mamãe chegou. Onde estão seus brinquedos? Você deve estar com fome. Eu já volto. Querida, você vem? Depressa. Ninguém está aqui. Basta olhar pra este bebê. Por que você é tão fofa? O quê? Eu como com essa mão. O que eu devo fazer? Ah, eu tenho tanta sorte de ter você. Espero ter mais sorte com o bebê. E aí, querido? Olha só o que eu tenho. Ótimo. A aranha está de volta com a presa. Nós podemos ir. Não vou deixar você sair com o bebê. Assine todos os documentos primeiro. Que documentos? Ato de adoção. Querida, você viu isso? Agora temos oficialmente uma filha. Vandinha Long Legs. Vamos. Querido, acabou o leite. Coloquei uma coca para você. O quê? Cadê a Vandinha? Mãozinha, isso é uma pegadinha. Onde está minha filha? Ela deve ter sido sequestrada. Oh, não. Ah, querida. Aqui está sua nova casa. Você está feliz, querida? Vou tirar uma foto para a recordação. Acho que papai vai adorar minha surpresa. E ele vai ter uma noite incrível. Como qualquer noite comigo. Mamãe, cheguei. Isso é tudo para mim? Sim, meu amor. Que saudades de você. Eu também. Venha cá. Vou te beijar. Ei. Onde ele está indo? O que você fez hoje? Ótimo. Eu sabia que não ia dar certo. Ei, por que você está triste? Vamos assistir Trum Trick? Uhul! Por quê? Olha! Como eles conseguem essas ideias? Assim é melhor. Hoje é dia social, então... Uau! É tudo para mim? Espere. Aqui está seu presente. Uau! Mal posso esperar para abrir. Obrigado, querida. Quem está aqui? Papai, feliz aniversário. Isso é para você. Obrigada, querida. Este é o melhor presente de todos. Ele nem abriu o meu. Ok. Já tive o suficiente. Você não presta mais atenção em mim. Ó, querida. Você vê... Estamos esperando convidados? Quem é? Sou exatamente quem você está procurando, mamãe. Papai, Giga Alva. Estou dormindo. Venha comigo, amor. O que você está fazendo aqui? E ela é minha esposa. Pare de falar. Gente, quem vocês acham que eu devo escolher? O novo ou o velho papai? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Como eu faço para escolher? Espera. Tenho uma ideia. Eu queria te dar uma viagem. Mas prefiram dar para mim. Tchau! Boa sorte, perdedor. Oh, não. Este é o pior aniversário de todos. Estou sozinho agora. Na verdade, não. Querido diário, mamãe nos deixou hoje. Papai está muito chateado. Mas vou pegar mais doces. Quando eu publicar minhas histórias, será um best-seller. Vou chamá-lo de... O dia da Vandinha. Agora é hora de filmar. Câmera. Ação. Acertando o alvo. Vamos fingir que sempre foi assim. O que é isso? Vamos descobrir. É minha imaginação ou realmente pareço com ela? Eles me sequestraram. Vandinha, você está bem? Devo ligar para a emergência. O que surpreendeu tanto. Ah, não. Ela achou... Eu preciso me livrar disso. Agora. O que foi isso? Que sensação estranha. Então, o que sabemos? Tenho todos os suspeitos aqui. Tenho certeza de que existe alguma conexão entre eles. Erlequina e Ladybug. Huggy Wuggy e Pikachu. Espere. Por que ele está aqui? Não. Tenho certeza de que eu posso resolver esse quebra-cabeça com o meu próprio desaparecimento. Me espero ter fio suficiente para a investigação. O quê? Eu estava distraída. Quem são os meus pais? Talvez Huggy? O que você está fazendo? Agora não. Quem são os meus pais? Espera. Parece que ela descobriu a verdade. Eu tenho que sair daqui. O que eu devo fazer agora? Preciso saber o que ela sabe. Ainda dei chá. Não tenho tempo. Ótimo. Espero que o chá não entre no meu ouvido. Foi uma má ideia. Papai? O que você está fazendo? Ei. Silêncio, querida. Ok. Talvez haja algo interessante. Bandinha? Como você vai? O que você estava ouvindo? Seu copo está vazio. Você não está bebendo nada. E daí? Talvez eu esteja de dieta? Ok. Desculpe. Eu tenho uma ligação. Ele está estranho. Ufa. Que dor de dente horrível. Eu não vou comprar esse chocolate antigo de novo. Oi, papai. O que você está assistindo? Ah, dói tanto. Eu não aguento mais. Vamos. Mostre-me. São todos esses dentes. Vê? Isso é horrível. Você precisa consultar um dentista. Espere, eu estou com medo. Não é assustador. Eu nunca fui ao médico antes. Posso trazer alguém para me apoiar? Teddy, você se importa de dar uma voltinha? Não, né? Então vamos lá. É ainda mais assustador do que eu pensava. E é tão antigênico. Querida, você tem certeza que este é o endereço certo? Bom, bom, bom. Que surpresa. Ah! Ah! Que fofinho. Leve embora. Bom, Sr. Long Legs. Ouvi dizer que seus dentes doem. É o Sr. Long Legs, certo? Sim. Então, por favor, fique à vontade. Não está muito apertado, está? Está. Não vai durar muito. Seja forte, papai. Sr. Papai, você já teve seus dentes cortados com uma serra? Não! Por favor, não. Por favor, só um. Tem outro jeito? Claro. Mas, na verdade, é muito mais sem graça. É piu dental, senhor. Isso parece bem mais seguro do que uma serra. Espere um segundo. Pronto. E agora o mais importante. Dinamite. Pronto para se divertir? Não. Quem diria que uma consulta assustaria tanto um marmanjo? Conte até dez, papai Long Legs. É seu. Podemos pegar a serra de volta? Eu não consigo te ouvir, Sr. Long Legs. Só faltam alguns segundos. Ah, meu dente. Não dói mais. Ah, tão bom como o novo. Doutor, obrigado. Vandinha, eu extraí um dente. Por que só um? Ufa, essa foi por pouco. Oh. Quero algodão doce. Você pode me dar dinheiro? Ah, você precisa de dinheiro? Vamos ver. Isso é pra você. Obrigada, papai. Conseguir um emprego? Sério? Entendi. Ok. Muito engraçado. Chega. Me dê dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Faça o que quiser. Você tá brincando comigo? Ok. Eu realmente tenho que encontrar um emprego? Tive uma ideia. Aranha, você pode me ajudar a fazer algodão doce? Eu sabia que você era uma amiga de verdade. Vou pegar suas teias emprestadas. É isso. E sem açúcar. Mas deve ser gostoso. Ei, espera. Isso é tudo? Eu ainda não almocei. Ah, bebê. Isso é fácil de resolver. Olha só o que eu tenho. Seus grilos favoritos. Bom apetite. E eu gostei disso. Obrigada, parceiro. Eu mesma não me importaria de mastigar grilos. Como você está? Encontrou um emprego? Melhor. Algodão doce. Obrigado, querida. Deixa eu experimentar. O que é isso? Wandinha. Mas tem um bicho lá dentro. Hum, aranha. Espera, o quê? O que eu acabei de comer? Outro dia maravilhoso. O que é isso? Basta olhar para esses pulsos. Ai, aqueles adolescentes. Estão incomodando. O quê? Alguém aqui? Não é o que você pensa. Era só um vírus. Eu apaguei. Então, apareceu isso. Apenas reiniciando o computador. Você pegou o vírus também? Ai, esses adolescentes. Wandinha. Yo. Essa faixa é para todos que sabem o que é rua. O que tem de errado com você, querida? Estou no hip hop, papai. Não, 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 mocinha. Sabe o que está na moda agora? Parkour! Parkour! Isso mesmo. Agora isso que é legal. Ah, backflip. Virar macaco? Um grande futuro de parkour está esperando por mim. Wandinha, cuidado. Você pode se machucar. Uau. Parkour! Não tão rápido. Não corra. Parkour definitivamente não é para você. Talvez seja melhor você ser uma girl. Experimenta. Acho que não mudou nada. Mas tudo bem. Está melhor. Minha filha é tão legal. Tenho tanto orgulho dela. A limpeza da primavera é tão revigorante. Eu tenho que colocar tudo fora. Wandinha. De qualquer forma, ela não brinca com isso. Para a caixa. Tenho certeza de que papai não vai resistir a isso. Junte seus amigos. Uau. Eu tenho tanta sorte. Parece que era um baú do tesouro. Vem para o papai. Ai, teu escorregadio. Hora de descansar, papai. É o seu bloqueio, pessoal. Não jogue fora meus brinquedos. Entendeu? Você está aqui? Ok. Espere. Mas como? Uma moeda foi uma boa ideia. Eu nem entendi de primeira. Você estava no baú. Isso é impossível. Eu mesma vi. Você não é Rodine. Então, como você saiu daqui? Tem fundo duplo? Agora é a minha vez. Não faça brincadeiras com um brincalhão. Será uma boa lição para você. Você está certo sobre Rodine. Ele é meu aluno. Esse frio está me matando. Você poderia parar por um segundo? Você não sabe que tem que cobrir a boca? Parece que é meu. Calma. Eu tenho uma ideia. Papai, você precisa se aquecer. Isso deve ajudar. Obrigado, raio de sol. Hum. Muito gostoso. O que é isso? Você descobrirá em breve. Eu realmente quero deitar. Hum. Bons sonhos. Onde eu estou? Estou em um caixão? O que está acontecendo aqui? Bandinha? O que isso significa? Ei. Acho que eu conheço esse lugar. O túmulo da Barbie. O túmulo do Papai Longlegs. Não. Bandinha, estou viva. Tudo está bem. Trabalhei tanto. Ok. Acho melhor deixá-la em paz. Bandinha, estou vivo. Quem precisa de você? Uma bola mágica. Diga-me, quem são os meus pais? Uau. Ela é tão bonita. Merece um like. Mãe, finalmente encontrei você. Talvez eu devesse ligar para ela. Acho que ela vai ficar muito feliz. Ou talvez não. Pessoal, me ajudem. Escrevam nos comentários. Eu devo ligar para a Mortícia? Talvez ela tenha se esquecido de mim. O que é isso? Du, li, du. Indo a você estou. Ah, não. Papai. Ele não deve ver isso. Não posso deixá-lo descobrir. Ei. Olha quem está chegando. Você é tão assustador. Eu simplesmente não posso. Dá vontade de dançar. Ah, sim. Espero que ninguém veja isso. Exceto os assinantes do Trum Trum. Ela é tão fofa. Bandinha, eu fiz o café da manhã. Ah, acabou tudo no meu avental. Ah, eu tenho uma ideia. Ei. O que está acontecendo aqui? Ah. Papai já morreu? Bom. Acho que ele era bem velho. E depois? A toda papelada da herança. Ei. Isso acabou de acontecer. Eu acabei de ser enterrado. Ok. Sete dias? Brinque comigo. O quê? Ei. Essa é propriedade privada. Brinque comigo. Ah. Que barulho é esse? Oi. Eu gosto de você. Ei. Tudo bem? Ah, você já se conheceram? Se acalmem. Quem sabe jogar videogame? Sim, cara. Aumenta o volume. Eu me pergunto. Como é essa nova amiga da Bandinha? Ei. O quê? Ah. Desculpe. Tudo bem. Também estou farta dele. Vai ser uma obra-prima. Eu não assisti todas as temporadas de Masterchef à toa. Ele está feliz demais. Tenho que resolver isso. Você concorda comigo, peixinho? Você não vai me levar para... Vou esperar ele começar a gritar. E o tempero batemalteco. O sabor perfeito. Assim. Não se queime, papai. Ótimo trabalho, peixe. Eu até sinto um pouco de pena do papai. De onde saiu essa piranha? Eu não sei. Você sabe? Não foi do seu nariz, né, papai? Não. Aqui o meu. Brinquei com você. Me morte. Tudo bem com a Sabrina. Ah, visão. Ora, ora. Ai, meu chá. Já está frio. Ah, não. Está quente. Acho que vou guardar para o papai. Bem, bem. Tudo está como na minha visão. Ótimo. Oh, não. Quente. Ah, isso não estava na minha visão. É hora de renovar aquela parede horrivelmente colorida. Ei, o que você está fazendo? Ah, não me diga que você está reformando. Não, não vou deixar você pintar tudo de preto. Para, Vandinha. Tudo bem. Eu te amo. Você... Espera um minuto. Aqui vamos nós. Aqui está o seu óculos. Eles vão deixar tudo na sua cor preferida. Surpreendentemente, legal. Eu gostei disso. Eu sabia que seríamos capazes de descobrir algo juntos. Ah, ela já começou? E eu sabia porque eu estava me inscrevendo. Querida, comprei patins para você. Quer dar uma volta? Não, de jeito nenhum. Ah, ah. Ah, sim. Você gostaria de andar se eu tivesse seus brinquedos favoritos em vez de cones? Pode experimentar. O vizinho comeu igual. Ah, eu tirei dele. Deixa eu te ajudar. Eles não vão. Ah, não há curtidas suficientes. Ei. Curta esse vídeo para eu aprender a andar de patins. Ah, deu certo. Estou indo. Muito bem, Vandinha. Que orgulho de você, criança. Ah, a velha câmera da mamãe. Interessante. Já faz tempo que eu não tiro uma foto. Vamos ver. Não, isso não é bom. Hum, essa está melhor. Nossa. Isso aqui é o cachorro de jarra. Eu me pergunto como funciona. Entendi. Chega. Devemos pendurar esse autorretrato. Já está perfeito aqui. Ei. Para quê? Acho que o meu cérebro explodiu. Fita? Fita. Dormindo ou morto? Ei. Dormindo. Eu poderia ajudar um pouco. Apenas alguns ossos. Ele não usa esses anéis de qualquer forma. O quê? Não, não. Por favor. Que chato. Chega dessas piadas. Eu posso me vingar. Já sei o que eu vou fazer. Vou colocar meu vestido favorito. Ei. Definitivamente não é esse. O que tem de errado com o meu armário? O quê? Esse é o meu inferno pessoal. Foi exatamente assim que eu imaginei. Desafio aceito. Não, isso é uma piada. Nada de fogo em casa. O que você está fazendo? Você não pode queimar a casa. Não importa o que aconteça. Você está me ouvindo? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou tentando ser um bom pai. Um pai divertido. O que? Ah, certo. Ela tinha sua própria família até que mamãe a sequestrou. Pelo bem da minha filha, vou virar uma cópia da mamãe. Isso provavelmente é ser o melhor pai. Sim. Serei como o Gomes Adams. Não vai ser difícil. Então talvez ela me ouça e me ame. Ei. Quem é você? Saia da minha casa. Vandinha, eu sou seu pai. Você não me reconhece? Não. Esse é o meu pai. E você não é ele. Acabei de mudar. Saia daqui. Mas eu... 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 Adeus. Eu só queria ajudar. Agora eu vou morar num lixão. O que é isso? Ser você mesmo? Esse é tão estúpido. Mas vale a pena tentar. Minhas coisas antigas. Eu tenho que pegar o velho pai de volta. E aí eu poderia usar a visão também. E confete. Era disso que eu tinha medo. Odeio bombinhas. Elas explodem e ninguém morre. Uau. Como ela faz isso? Certo. Oi. Eu sou seu pai. E essa é a sua nova casa. Então conheça a mãozinha, papai. Isso é uma mão? Uau. Faça-o cair em si. Uau. Pensei por um segundo que você tinha três braços. Aí está de novo. É hora de desfazer as malas. Meus tesouros. Oi, querida. Eu tenho um presente pra você. Gostou? Sim. Obrigada. Parece que começamos a nos dar bem. Ah, já volto. Não se apresse, papai. Eu trouxe mais brinquedos pra você. Quê? Você está enterrando Kissy Missy? Acho que tenho medo da minha própria filha. Mas por quê? Deus pra mim. É hora de eles morrerem em agonia também. Querida, por favor, não. Talvez você pudesse apenas brincar. Ah, sim. Vou brincar. Vai ser divertido. Vamos ter um enterro. Expresse suas condolências enquanto pode. E você também. Essas brincadeiras são estranhas. Você está pronta? Tcharam! Esse é o armário dessa escola. Coloquei adesivos nele e aqui está o seu nome. Gostou? Não. Espera. Isso não é tudo. Fique aqui. Ele é tão chato. Ah, isso é uma aranha? Eu amo aranhas. E elas são tão fofas. E eu tenho uma ideia. Vou atualizar meu armário no meu próprio estilo de vandinha. Tem lugar pra aranha. Vou deixar ela guardar minhas coisas. E agora parece legal. Aí eu trouxe mais adesivos. Ah, você mesma decorou? Está bem sombrio. Você é triste. Ela sonhava em cair nos braços da morte. Como está indo com o seu diário? Olha só o que eu trouxe. Uma lâmpada. Isso é horrível. Eu não gosto da luz. Ok. Pelo menos coloque seus óculos. O quê? Eu vou matá-lo durante o sono. Combina muito com você. Finalmente ele se foi, irmãozinha. Tira essa lâmpada. Não gostei. Sim, você pode colorir. Escolha algo menos irritante. Ah, isso parece muito melhor. Você pode ir quando terminar. Ótimo. Agora eu gosto e não preciso de luz. Eu amo a escuridão. Eu tenho que atualizar essa lâmpada. Obrigada, mãozinha. Você está pronto para ir. Ah, sim. Agora eu sempre terei uma aranha em mãos. As profundezas escuras da sua alma explodiram e cobriram o mundo inteiro. Até a rainha das trevas precisa de um banho. Ah, querida. Não, não. Eu cheguei aqui primeiro. Você pode ir atrás de mim. Ele vai além de todos os limites. Hora de dar uma lição nele. E as piranhas, papai? Espero que você goste de peixe. Ai, o que é isso? Ah, não. Tchau, tchau, papai. Acho que acabou. Galinha. São só os adesivos. Minha maquiagem sombria. Onde eu devo colocar? Não tem mesa de maquiagem. Oi, amorzinho. Ah, e essa é sua maquiagem. Vou fazer um lugar especial para você colocar. Seu pai pode fazer qualquer coisa. Pronto. O que você acha? Essa estante está legal, né? Sabe, papai, eu também sei usar martelo. Vou te mostrar. Essa é a prateleira de maquiagem perfeita. Mas parece um caixão. É um caixão. E aí, qual prateleira você mais gosta? Escreva aqui embaixo nos comentários. Vamos pendurar o que você escolher. Bandinha. Vemos comédias às quintas-feiras. É uma tradição familiar. Às vezes eu acho que não ficaria pior. Então piora. Eu amo o Jim Carrey. Eu queria estar morta. Olha só para ele. Ai, isso é muito divertido. Ah, não. Acabou a pipoca. Eu não tenho um único motivo para estar aqui sentada. Vou fazer mais. Uma aranha-biúva negra. Algumas baratas venenosas. Nalgas marinhas. Miolos de ratos. Uma centopeia. Um olho de dragão. E uma pitada de cobra-gosto. A pipoca está pronta. Gostoso. Ah, pipoca fresca. Que legal. Sim. Eu quero experimentar isso também. Que caixa assustadora. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Veremos. Ah! Ai, solta! Ah! Dói! Bora com isso! Ah! Bandinha, socorro! Esse Jim Carrey é realmente engraçado. Ah, ah, ah. Isso é muito divertido. Dá para rir mais baixo? Ah, sim. Desculpa, querida. Eu estou tão orgulhoso da nossa família. Bandinha, venha cá, querida. Olha, essa é a nossa árvore genealógica. Todas essas pessoas são seus ancestrais. Quer saber? Vamos te adicionar a esse álbum. Agora vamos tirar uma foto juntos. Ah, e quem vai apertar o botão da câmera? Mãozinha sabe sobre isso. Suas fotos estavam em exposição, Milão. Sorrião! Digam X! Somos uma família divertida, legal. Vai ficar ótimo. Vamos ver. O quê? Como isso é possível? Você piscou o quê? Espera aí. Vai ter Bandinha na foto. Aqui. Tá feliz agora? Sim. Legal. Como a real. Vamos colocar no álbum. Ótimo. Eu realmente gostei. Minha coleção de órgãos está crescendo. É importante mantê-los nas condições certas. Um dia algumas pessoas necessitadas vão pedir pra usá-los. E eu vou recusar. Legal. Vou colocar isso no meu diário. Querida, você tem um momento? Que tal renovar o seu guarda-roupa? Uau. Isso é assustador. Você tem um monte de coisas sombrias. Podemos adicionar um pouco de rosa ao seu estilo. Sua mãe usava esse vestido quando era jovem. Foi quando me apaixonei por ela. Tenho que colocar? Sim. Por favor. Faça isso por mim. Mas. Talvez seja melhor limpar o chão com esse pano. Ai, querida. Você é tão linda. Parece a sua mãe. Tá vendo? Ó. Tem algo de errado, papai. Ah, minha filha. Não. Vejo que você amou. Mas eu... Eu... Você... Você conhece meu fantasma? Oi. Eu sou o Freaky. Uau. Isso é assustador. Você pode guardá-lo, por favor? Prepare-se para uma grande surpresa. Tadá. Isso é pra você. Parabéns. Não entendi. O que é isso? É um presente? Ok. Eu tô fora daqui. O que é de errado de novo? Você nem olhou. É um violoncelo. Ah, deixa eu olhar. Ah. O que você quer? Sim. Eu sei tocar violoncelo. Ok. Você quer a música? Você terá. Ó. Você mudou de ideia? Música legal. Eu vou tocar junto. E um dia talvez você toque e eu dance. O que foi isso? Para com isso. Mãozinha, conserte a música. Ah, ok. É isso. Eu vou embora. Assim é melhor. Ah, Mãozinha. Que bom que eu paguei suas aulas de música e minhas aulas de dança. O que tá acontecendo? Papai? Ah, isso é assustador. Como eu posso deixar de ver isso? Não. Eu só tô me aquecendo. Ok. Vou dormir. Mãozinha. Apague a luz. Ótimo. Parece que ela dormiu. É hora do meu plano. Caixa idiota. Vou te morder também. Ai. Você. Cuidado. Ai. Você não vai se safar dessa. É isso. Coisa assustadora. Eu vou dominar a magia. Então ela vai me respeitar. Tá funcionando. Legal. Ok, ok. Ah, sim. Uma poção mágica. Eu sou um verdadeiro mago. Espero que ela não suspeite de nada. Vou transformar minha filha de uma princesa sombria a uma princesa de luz. Vai precisar de muita poção. Ela é sombria demais. Ah, espero que seja sangue. Que delícia. Me sinto meio estranha. Eu quero dizer bom dia às pessoas. Ah, não, 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 não. Eu sou uma garota normal. Querida, bom dia. Você tá ótima. Não, isso é um pesadelo. Eu quero ser eu mesma. Por que que eu não consigo? Ah, não se preocupe. Você vai se acostumar com isso. Agora você parece com as garotas do Blackpink. Você tem um pouco de todas elas. Sério? Legal. Eu tenho uma ideia. Vamos criar nossa própria banda. Você quer que eu cante? Ok, eu vou tentar. Você consegue. E um e dois, vamos arrasar. Ah, sim. Sinta a batida. TNT, eu sou o Dinamite. Pai, para com isso. Tá muito alto. Já foi longe demais. Vou voltar pro meu ex-pai. Ele é muito legal. Não como você. Dói. Não sei o que fazer. Não apreciou o talento dela. A menina tá muito chateada. Ela não acredita mais em seus sonhos. Claro, o pai ouviu suas quatro oitavas chorando. Na principal tarefa de qualquer pai é realizar os sonhos de sua filha. Agora a fama de Molly é problema dele. Enquanto a mãe preparava o café da manhã, o pai e a Molly procuravam as coisas que precisavam pro vídeo. Eles tiveram que distrair a mãe com um velho truque pra conseguir mais ovos crus. Papai com certeza vai ter hematomas nas costas. Mamãe tentou tanto salvá-lo. E ele visitará seu terapeuta manual pra consertar no final de semana. Papai faria qualquer coisa por sua filha. Bandejas de ovos são o melhor isolamento acústico. Eles só precisam pintar e colocar na parede. Agora o segundo beliche da sua cama é o estúdio onde nascerão os futuros sucessos mundiais. Molly também precisa de iluminação brilhante pra se inspirar. O pai dela é melhor do mundo. Depois do seu pai, é claro. Tchau. 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 Tchau.